Música Vocês pediram e a parte 2 tô trazendo Filho tomo sorvete pois tá derretendo Sorvete de morango eu já tô querendo Está docinho e o cascão vou comendo Para esse ladrão armadilha vou preparar O algodão doce gigante vai ficar Está pronto olha, levo agora, olha só que maravilha Eu vou rasgando, vou devorando, que delícia A bomba vai estourar Mas que bela tentativa Deixei ele escapar Dá pra aproveitar O chocolate agora eu vou pegar Esse bis é gigante, vou devorar O bis tá muito bom, mas tô adormecendo Ele está mal O que tá acontecendo? No seu sangue tem muita açúcar Eu tô sabendo Vou pegar a injeção Daqui vou sair correndo Que agulhão Injeção eu vou te dar Não vai não Eu preciso aplicar Essa agulha grossa em mim não encosta É só uma picadinha Sinto bom cheiro e do nada eu olho Uma menina O doce dela vou tomar Eu não vou te entregar Olha o avião lá Agora vou roubar Acho que comi demais Eu vou desmaiar Essa injeção agora vai te curar Música 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 Música